Você não acha que Disney já deu? Não. Por exemplo, você gosta mais de Nova York ou de Cancún? Eu não sou peraí nenhum dos dois. Fins que já foi, a gente tá aqui na praia. É Nova York. Toma que água então que a gente tá compartilhando. Ô, meu sapato! Que que é isso, louco estranha? Gente! Gente! Quase molhou meu sapato. Eu não vou limpar. Fora do roteiro. Let's pimpolho. Deixa eu contar uma coisa. Já sabe o que a gente vai fazer. Quem não viu o último desafio, corre aí pra ver. Hoje nós vamos continuar as letras. E se você quer que a gente continue, aproveita e comente isso aqui embaixo nesse momento. E aproveita pro pessoal, avisa pro pessoal comentar aqui. A terceira leva, que vai ser o depois desse, vai ser com a Dani se o pessoal comentar. O que que vai acontecer? Na próxima, além da gente fazer com a Dani, a gente quer mudar o desafio e fazer ele ficar mais desafiador. Deixar esse desafio mais desafiador. Arroba Lucas Rangel. Ó, eu falei isso. Eu falei isso agora? Alô, tá tirando da sua cara. Brincadeira. Aqui, e se inscreva nesse channel, entendeu? Porque temos vídeo vários dias da semana e a gente poste outros dias também. Então ative o sininho pra você ficar por dentro. Tô ligado. Entendeu? Um beijo pra vocês. Partiu agora, agora que daqui a gente nós vamos cair no choque. Que que a outra tá fazendo? Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Que que a outra tá fazendo, ali? Tá pegando as cartas pra Julieta? Não, deixa eu fazer. Não, ela fez outra vez. Eu faço. Mas aqui, relembra a geleia pro seu cãozinho. A geleia pro cãozinho que vocês deram. A geleia pro cãozinho que você viu. Vai, vai. Vai. Ela quer fazer a transição, gente. Pra gente vai, pra gente vai. A gente vai pro mercado de novo, ué. Três, dois, um, ui. Sobremercado! Jesus, vambora. Vou ter que levar essa câmera na assistência depois disso, viu? Alguém aborou. Achou. Que que é isso que tá aí dentro? Que que você enfiou aí dentro? Ah, meu Deus. Nasceu, gente. A moça dela estourou. Estourou, gente. A Narcissa hoje não tá com a roupa dela de inscreva-se, mas o Bruno vai botar aqui uma montagem que vai parecer que tá. Pronto. Eu vou fazer, gente, uma roupa personalizada pra Narcissa. Vocês vão cair duro no chão. Não vai ter como o inscreva-se não tá aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu ri. Da última vez, eu coloquei ela num lugar e tava R$39,90. E ela lá parada, esqueci de inscrever-se. Uma pessoa falou, não vou me inscrever por R$40,00. Então, a gente vai pôr uma coisa de R$1,00. Gratuito, gente. Gratuito. Que a gente tá precisando. Hoje, ela vem combinando com a filha. Ela considera a filha, né? Mas na hora de ir embora, ela bem que vai. Ô, gente. Calma, calma. Que que tá acontecendo? Gente, calma. Eu acompanhando as brigas dos meus amigos, tava a cara da Alissa. Para, gente. Fuzendo mãe. Voltamos mais uma vez no nosso playground aqui, chamado Supermercado. Entendeu? Hoje, nós vamos continuar a parte da letra J. H, J. Última vez foi H. H, I. Então, a parte da... A, J, I. Olha como é que a gente sabe alfabeto, né? Quem percebeu? Hoje, nós vamos continuar a parte da letra I. E a gente faz mais oito letras. Então, deixe o seu like e comenta o que a gente já continua. Porque eu quero que chegue as letras finais, tipo Z. Relembrando o desafio pra todo mundo. Como funciona o desafio? Fuz vai tirar as letras. A gente tem um minuto cada dupla. Ela é minha dupla novamente. Cada dupla tem um minuto pra correr. Nocauteada. Desculpa. Tirou a letra. Um minuto pra encontrar coisa e pra pôr no carrinho. É um minuto pra encontrar e pôr. Não chegou a tempo. O outro tá de olho. E, Matheus, dessa vez você não vai enganar a gente com aquele negócio de... Comecei antes, comecei depois. Não, não. Tá? Não, não. Vai acontecer. Deixa eu tirar outra coisa. Outra coisa. Mas eu vou falar outra coisa. Não vale esse corredor. Relembrando. Eu quero falar um negócio. O pessoal falou que eu não corri. Gente, não adianta eu sair correndo igual doido. Você não conhece a palavra do treino, não é? Isso mesmo. Eu tô muito preocupada. Por quê? O Matheus corta a minha prima no meio do vídeo. E ela sangrar. Matheus. Gente, eu vou ser listado. Gente, bota aí a hashtag Matheus Corta Unha, por favor. Tô com medo, querido. Eu tenho que proteger minha filha. Vamos bater, sei lá, em 5 mil comentários Matheus Corta Unha. Vamos começar uma campanha aqui. Basta agora. Hashtag Matheus Corta Unha. Pra ver se ele corta. Ô, menina, vai estragar minha blusa. Só em nome de Jesus. O que que a Birulei falou da dupla dela? O que que ela falou da dupla dela? O que que você falou dessa dupla? Fala aí, cobra. Pra brigar com ele, porque ele não tá colocando... Ele não colocou certo da outra vez. Então eu tô brigando com ele. Última vez, então ele foi mal? Foi. Não, foi o tempo. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele foi muito mal, porque ela colocou do nada, do jeito errado. É, gente, eu vou dar uma xizinha. Deixa eu te contar uma coisinha, essa boca sua. Você errou o batom. Coitada, ela tá com a boca ardendo. Tinha que ter entrega uma tira de cacau. Deixa eu ver, deixa eu ver. A boca tá queimada, tá. Mas o que que é isso? Queimou no fogão. Nossa, deu louva. Levanta e sai correndo. Agora não já levanta. Já. Não vou fazer isso pelo mercado, não. Vamos lá, bota a Nascença vigiando o carrinho pra gente. Deixa eu contar uma coisa. A primeira já é. Então já pensa aí na sua cabeça. Deixa eu pegar. É. Você já sabe? Já, menino. Nós vamos correr, que se eu precisar, eu vou te pôr nas minhas costas pra gente correr. Gente, letra de hoje, ó. Hoje a gente tá mais arcaico, por quê? Fala um, dois, três e já então pra ficar justo. Fala um, dois, três e... Um, dois, três e já. Ih, 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 Ih. Vai, Gi, letra I, letra I, letra I primeiro. Dessa vez eu te ajudava a correr. Pensa, ó, Ih, espaguete. Espaguete com E. Ai, meu Deus, vai, vai, Giovanna. Letra aí, vem. Vem, menina, corre. Gente, tem que ir rápido, vem. Inhame, gente. Cadê o inhame? Inhame, gente, pelo amor de Deus. Inhame, batata doce, não. Isso. Isobom, isopom aqui. Pega, 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 isopom. Corre, corre, corre. Será que a gente vai conseguir? Isso é iogurte? É. Toma, traça. Tá pesado? Tá pesado, ela não tá com isso. Inhame. Gente, eu duvido que eles vão pensar em inhame. Tá bom, devagar, vou mandar devagar. Ah, garota, chegamos primeiro. Vamos esperar o que você vai jogar. Até acabar o tempo. Chegamos primeiro, né? A gente não gastou nem 30 segundos. A gente foi muito rápido, tô chocado. Chegamos muito tempo. Quanto tempo? Nós chegamos em 25 segundos. E quanto tempo tem? Ah, eu terminei o vídeo. Já tava 40, eu acho, 40 e pouco. Vai dar tempo não, Alice. Quanto tempo tem aí? 50 segundos. A gente tá treinado. É, eu achei que a gente não ia conseguir isso também. Deixa eu falar uma coisa, isso não é inhame não. Isso é cara. Mas tá escrito em inhame lá. Gente, comenta aí em casa. Isso é cara. Até porque é uma rede multinacional escrevendo o nome errado na placa. Isso é cara. Deixa eu ver pelo filme. É cara. Calma, minha filha. Deixa a gente só dar uma respirada. 1, 2, 3 e já. O que que é? Já, verdade. É, Jota. Show. Jaca. Jaca. Jaqueta. Jaqueta, jaqueta. Jota, jota. Cadê? Vamos pegar uma jacareja. Não tem aqui, ó. Aqui, ó. Não. Onde? Não sei também. Onde? É por aqui, vem. É pra cá. Ai, por isso tem que passar. Obrigado. Jaqueta, não. Tem que ter jaqueta aqui. Eu acho que é lá do outro lado, jaqueta, jaqueta. Isso é jaqueta, né? Mas pensa em outras opções também. Jota, jota, jota. Jarros. Jarros, onde esse jarros? Jarros, mas onde? Jarros. Corre, corre. Jarros. Corre, mano. É aqui. Isso é jarros? Jarros. Eu levo. Porque eles não precisam quebrar. A gente é ta... Jaqueta, tá escrito. Corre, ai, pode ficar aí. Ó, calma, calma. Não, cantil. Ai, Giovana do céu. Ih, ih, ih. O que é isso? Ai, a gente pegou já. Ai, meu Deus. Tá muito difícil. Ó, cadê o Matheus? Gente, ele tá acabando aqui no meu relógio. Não tem jacaré? Ai, perdemos. Só que eu acho engraçado que a gente grita no mercado, se o mercado fosse nosso. O que vocês pegaram com o J, véi? Jarros. E tem jarro. Nossa, a gente pensou no jarro, mas não achamos. A gente tá do outro lado. Já dá a mão aqui, dupla. D, D, H e J. J. J acabou de ir. K. K, gente. 1, 2, 3, I. J. Letra K, Giovana, letra K. Eu não sei na hora dele nada com K. Nós vamos sair correndo, você sabe? K. 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 O que você queria pegar? Tem uma marca de roupa. Pelo amor de Deus, Giovana. Com K, véi. Às vezes eles estão muito de Fijota e K. Como é que nós vamos achar uma coisa com K? Tem esse aqui, ó. Vamos entrar no corredor pra gente ver. Kiwi, cadê o Kiwi? Você para pra achar o Kiwi. Será que vai ter Kiwi? Kiwi, Kiwi. Kiwi, Kiwi. E aí, véi, com K, como assim? O que que tem no supermercado com K? Eu não consegui pensar nada até agora. Tá. Você tá procurando a mesma coisa que eu, né, pilantra? Vai. Corre. Ah, véi, é possível que a gente aprenda de novo. Kabid, kabid. Ah, o kabid é com C. Hoje eu vou morrer ainda nesse vídeo. Ah, meu, que foi toda a minha vida. Nossa, juro. Eu vou desmaiar. Quanto tempo? Vai acabar de novo. Ah, eu não acredito. Perdemos de novo. Nossa, a gente fez igual eu trabalhei aqui pela videojogueira. Acabou. Já perdeu. Gente, K é difícil demais. J, K, essas palavras, essas aí, tá assim. Não tem como não. O que eu vou achar com K, gente? Só tô querendo ver o que o pessoal achou. Gente, o que eu vou fazer o Matheus e a Dani só, sem ser as crianças? A Giovana precisa de outra dupla. Kiwi, K, do que nó. Por favor, faz um apelo pra Dani vir no próximo, porque o Matheus não tá dando. É horrível. Você tá pensando? Tô. E ele? Tô também. Ele não tá pensando em nada, você acha? Tô sim. É a boira com a letra? Ele percebeu que no outro vídeo o Matheus já falava assim, vai perder, a gente vai perder, corre, vamos perder. Nem é só isso, a gente tudo ele falava assim também, ó. Me espera aí, me espera aí. Aí a Giovana correu lá na frente. Aí a Giovana resolveu ver o que ele. Vamos lá, já pensa na coisa aí. Letra L. Um, e... Lápis, lápis. É aqui do lado, é aqui do lado. Brinquedo, como assim? Lápis, é brinquedo com o Pedro ainda. Corre, corre. Laranja, Giovana, laranja. Laranja, laranja e lima, vem. Corre, segura. Sabe? O que vocês pegaram? Lápis, né? A gente também, bota aí. Ah, não, mas eu tenho cinco. Eu tinha pego o lápis, né? Ela quis lapiseiro, não entendi, quis até escolher a cor. 40 segundos. Você tem que correr, mais que eu. Ai, se Deus quiser, ele consegue. Tem um monte de coisa, gente. Laranja. Não, gente, não é possível. Daqui a pouco a Giovana vai querer ir sozinha. Meu Deus, vamos conseguir. Corre, Giovana. Conseguimos. Graças a Deus. Ah, não, aqui eu olhei uma mexerica. Não, coitada, não fala isso porque ela... Não, é laranja. Laranja e lima, a gente pegou lá no lugar certo. Coitada, eu defendo ela, eu entro em defesa. Ô, gente, a pizza virar, viu? Não tá ainda não mais virar, que o calor que eu tô passando... Ó, o trem tá ficando acirrada. Aproveita aí, já deixa o seu like. Comenta se você quer que continua, pra gente continuar a competição. E se inscreva também no canal. Em breve tem novidade. Em breve tá chegando série nova. Não vou dar spoilers ainda, mas quando eu puder eu vou dar, tá bom? A hora de pensar e na hora de comer. Com o Imi, ela pode me trazer? Uai, às vezes, né? Talvez é só isso que você consiga. Foi péssimo. Vamos lá. Matheus e sua dupla tá fora, tá bom? É, tadinho. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. 3, 2, 1... Tá, 3, 2... Calma aí, ó, flecha. Você parece o Flecha dos Incríveis e a sua mulher, que eu te sigo. Tô com medo. Me fala se é com o Imi mesmo. Não. Ai, gente, não. Ai, menina, me bota em rascada. Não, lá no mesmo lugar, aqui, ó. Ali é o mandioca, aqui, ó. Vou pegar a gris na mão. O que que é? O que que é com a Imi? Eu tenho marcatelha. Ai, nossa, você é top, menina. A gente tá achando tudo aqui do lado. Ele fala melancia, maçã, mamão. Ai, não tem marcatelha, não é possível. Ai, achei. Ou esse de várias cores? Você quer estabilo? Mania de gostar de estabilo. Estabilo, patrocina a gente. Ai, meu Deus, não é mandioca, não? Cadê mandioca? Qual que você quer? Ai, eu quero uma bonitinha. Aquela rosa de raneca bonitinha. Essa é rosa? Pelo amor de Deus, gente, eu confundi mandioca. Imi, com Imi. Onde tem mandioca, amigo? Gente, coloca dentro do carrega e coloca dentro. Jesus. A gente pegou, marca texto. Pois é. Se você não botar, nós vamos perder. A gente pegou uma mala gigantesca. Nossa, que tamanho de um de outro. Corre, corre, corre. Falta 10 segundos. Melhor quando a gente passa a compra, a pessoa fica tipo assim, ó. Jarro, jaqueta, kiwi. Não, juro, melhor que a gente passe uns três, tipo assim. Dois kiwi, um isopor, uma jaqueta, uma mala. A pessoa fica tipo assim, tá indo pra onde? Olha o Matheus perdendo de novo, olha que era M. Quanto tempo? Olha isso. Não, era muito fácil. Maçã, mamão, melancia. Agora vamos fazer com M. Ah, não, não é possível. Perdeu. Perdeu, gente. Já acabou o tempo. Acabou, gente. O que que é isso? Gente, tinha maçã, melancia, melancia. Nossa, tinha maçã, a gente compreia essa mandioca, caçou no mandioca, o tempo todo. Marca texto, o Mercúrio, uma loja que te mandou. Muito felizmente, essa mandioca, você vai ter que sentar e voar de volta pra sessão de York Foods. Ai, Jesus, ela tá me botando numa enrascada aqui, que ela falou, confia em mim que eu vou te levar até lá. Tô com medo. N. N. Todos prontos? Todo mundo liga o celular. Dois, três e... Já. Vai. N, N, vai. Cadê ela, gente? Tô aqui também. O Angel tá aqui tentando coisar, gente, atrapalhar, Giovanna. N, 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 N. N. N, N. N. Ficou N, pelo amor de Deus, Giovanna, não vou poder perder de novo. Anda, a gente vai perder nesse espacinho nosso. Não. Na, na, na. Gente, eu não acredito no pensamento. Não me vi nada a cabeça, pelo amor de Deus. Gente, nós vamos perder, não é possível. Mas isso é papai higiênico. Na, 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 na. Gente, eu não vou se perder. Nabo. Nabo, vem, vem. Ela tá pedindo informação, coisa com o M. Nabo, 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 nabo Coenho não tem nada, velho Espera um segundo, vamos perder de novo Menor Não, vamos perder Já perdemos Gente, eu não acredito que a gente perdeu, juro Eu acho que já acabou, sabia? Estava achando que já acabou Perdemos, Giovana De novo Já perdeu todo mundo que já deu um minuto Então, todo mundo perdeu Não Giovana, o que vai acontecer com a gente hoje? Nós esquecemos de trazer o cérebro pra cá Tem condição, não, né, Alice? Nós estamos muito ruins Ninguém pegou, gente Gente, a gente olhou marca de brinquedo A gente ficou pensando muito Tipo assim, na, né, nó A gente passou perto da mulher Ná, 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 ná Nacença, a gente vai ser pegando nacença Cadê o Rangel, gente? Não acredito que a gente perdeu Vamos ver se tem um ninja ali Porque, pelo amor de Deus, a gente ganhou Ninguém conseguiu Nabo Eu falei nabas Não sei nem como é nabas Não, eu falei nabas Não tem o menor tempo Já tinha dado tempo Aí eu voltei Eu passei do lado da mulher Eu tava assim com a Alice Na, 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 na Não, e eu passei sozinho, gente Gritando assim, ó Cadê ela, cadê ela? A mulher ficou olhando assim pra mim Eu tava, cadê ela? Ah, lembrei de um agora Eu tô muito bolada Nuggets Restam duas Agora é O Certo? Um, dois, três e vai Vem Oral B Oral B Aquilo marca Ó, ó Letra O, letra O Pelo amor de Deus Orange Laranja Inglês Jesus, a outra chegou O sapato tá correndo Sem o sapato Ó, ó, ó Não, para de ser correndo Volta pra cá Vamos pensar no trem com ovo Ovo Ou você vai levar de boa Ah, vai levar de boa, né Se cair Aquela coisa toda, né Não pode correr com o ovo na mão Eu tô assim, ó Não correndo com o ovo Gente, é ovo orgânico Ainda é duas vezes a letra É, vai Não muda Chega primeiro que ele Chega primeiro que ele Vai, vai, mano Vai Graças a Deus Nossa, Oral O que você pegou? Oral B Não, isso é pasta de dente Tá doido Vale o nome de marca, gente Não vale Havaianas não é marca, não Havaianas é o chinelo Quando nasceu Nasceu Havaianas Vai Receba, perdedor Ô, gente Não vai saber o que fazer, tá Quando a Bede bater A outra arrancou o sapato Fala assim Eu tô correndo sem sapato Aí ela parou Eu falei O que você paga? Ela falou Eu derrubei a placa Vamos lá, P A placa é em cima de mim Nossa Levanta Pessoa Só um minuto, por favor Eu e a gente que estamos perdendo Se a gente pegar mais coisas com P A gente consegue igual ao seu Eu quero ver se vocês não estão conseguindo pegar nenhuma P P Vai Um, dois, três e vai Pelúcia, pelúcia Vai, pantufa Corre, corre, corre Corre, corre Sai da minha frente Penico Vem cá Eu já peguei Eu não quero essa Vai, vai Vai Mais um Vai Então vamos Gente Eu ia pegar outra coisa Mas a Alice não deixou ele me corroborar Só pra gente mostrar que a gente é top A gente pegou Pantufa Porta-retrato E papel Que bom que é só uma coisa Pois é Pois é Mas eu quis mostrar que essa dupla é a melhor bater aqui Deixa eu te falar Eu e a Gi Nós estamos só na preparação Pra quando for várias coisas por litro Pra gente ganhar Né Minha dupla cagou pra mim Oito aqui Oito a gente Seis Eles só perderam duas Eles perderam mais que isso Vamos ver aqui então Vamos começar com as letras de novo E conferir A primeira foi I Esse negócio aqui não vale Valeu isso, valeu A primeira foi I Matheus não conseguiu I Lembra? Isopor Isopor Conseguiu Você e eu em Ami A segunda foi J Não conseguiu Jardim daquilo Então ele não tem uma A terceira foi J K K ele não conseguiu Temos menos uma Depois L Ele conseguiu L Não Sim Sim O que ele trouxe? Laranja L tá laranja Laranja ele trouxe M Mandioca Não valeu Não valeu Três e tal E qual foi o outro depois? N N não conseguiu Quatro E o último foi O E P Ele conseguiu Então você fez quatro pontos A gente fez seta A gente fez seta É mesmo Rangel Sentei nós dois Desligar a câmera É só entender Fala Você vai trocar o tamanho Da pantufa? Tá bom Ela foi trocar o tamanho Da pantufa Então vai lá trocar Pra vocês levar as pantufas Do jeito que vocês querem Ó Derretendo Tá Não tem academia melhor Que essas meninas aqui não Comenta aí embaixo Que eu quero mais Desse desafio Que se tem uma coisa Que eu tô gostando Desse desafio do alfabeto Entendeu E depois que a gente vem Só o alfabeto no supermercado A gente vai fazer alfabeto Sei lá No shopping Mas é com mais tempo É verdade Manda energia positiva Pra mim Pra minha dupla E por favor Manda energia Comenta Vai Matheus Vai G Deixa eu falar uma coisa Ó Nós estamos arrasando Eu tô amando Deixa eu trazer aqui A Nascença Pra gente despedir Nascença Beijo Manda um beijo pessoal Para Tá crescendo Gente Cada dia mais cresce Né Quem gosta dela O FC dela é Não tem FC ainda Enfim Um beijo pra vocês Temos vídeos Segunda Quarta E sexta E outros dias Se a gente fizer Mais vídeos Pra semana Me siga também no Instagram Siga todo mundo no Instagram Que está aqui embaixo Canal da Fu também está aqui embaixo Pra quem não sabe A Fu agora tem um channel A gente segue as três botões Às vezes a gente faz live lá Às vezes não Porque tem que estudar Tem que ter escola Mas às vezes A gente faz as lives Então sigam elas Pra elas ficarem Bater 200k Porque elas já tem 150k Só você não tem Eu só falo uma coisa Que eu não soube falar Põe aqui nos comentários Quem já viu a live do bolo Ô gente Quem viu a live do bolo Que elas fizeram Elas fazem live lá também Ai Jesus Tchau